Música Fratellin aceita o pedido de urgência da proposta Lei Base Ensino Superior O Parlamento Nacional segundo ano delibera a plenária da pedido de urgência da proposta de criação de Lei Base Ensino Superior se o governo e a bancada Fratellin concorda o pedido de urgência da proposta Lei Base Ensino Superior e a ONU e a Cidade Civil de Cira e o Parlamento tem que formar o tempo de aqui para a discussão de aqui para antes de fazer a lei e depois de fazer a emergência da lei e a lei de irretiona e depois de fazer a lei de educação tratando o ensino básico de Rússia base até o nível superior e a lei de irretiona só que a lei de irretiona decreto-lei decreto-lei facilita para qualquer governo tem decreto-lei para regularizar o ensino superior balo privado, balo estadunidão, balo cooperativa mas pela universidade não é belo por decreto-lei não precisa por lei tem lei base em irretiona Ministro Ensino Superior, Ciência e Anocultura Zé Honório da Costa Pereira Jerónimo a Teten lei criação base em ensino superior importante a tu regulariza ensino superior Cira-Rodiak 20 anos Ressinona se dá o que é a lei da conabal lei ensino superior e a mandato no governo a nesse ministro a ONU em Cataglina é importante para a ITB regulariza a Universidade de Cira e o curso CERNEB Cira-Loke e a situação vale da RUMA e a Universidade de Cira e o Instituto Cira-Loke o curso quando o Ministério ralou o diploma ministral até te dian la bella cira-ratano maia de anzane lei lei janei manda fala amiga tamane maka honou e dané importante abtebes tamane maka me atou pedido de urgência para parlamento belharé dané tabela discuti e acolheu Cira informou a Cira que a lei é importante pedido de urgência para proposta lei base em senso preornei parlamento nacional aprova o voto a favor do recencia abstenção Ciano contra Valo Romano Luneves Zémino Santos Zémen Crito Obrigado.